Tudo bem, Lino? Estou assim com o Fred, o nome do jogo. Antes da gente falar do jogo, você estava me mostrando aqui, Fred, cadê aquela carta? Fred entrou em campo hoje, depois de ter recebido um presente especial que ele levou com ele para o campo. Quer dizer, a sensação, a emoção, como é que foi? Conta essa história, Fred. Não, foi uma... na saída do... para vir para o campo, né, antes do jogo. E tinha a Maria Clara, que é uma deficiente visual. Escreveu para mim, em braile, se eu não me engano. Em braile. É. E aí, oi, Fred, quero entrar com você em campo. Aí desenhou, né, a mãe dela colocou, desenhou. Eu e ela jogando, né, em futebol. E isso... são as histórias, assim, que pegam a gente de surpresa e que realmente emocionam, né. E eu entrei no ônibus e fiquei muito emocionado. Aí falei... Pensei, se eu fizer gol e conseguir o resultado bom para a gente hoje, eu queria homenagear a Maria Clara. Então, Maria Clara, um beijo no coração para você. Você é muito especial. Estou esperando você, a sua mãe, lá no Rio de Janeiro, para me dar um abraço, tá bom? Entre em contato lá com o Fluminense, tá? Que eu quero entrar com você já no próximo jogo contra o Vasco. Entrar com você no meu colo, tá bom? Beijo. O Fred, gol agora em pacote? A fase tá muito boa, né? Não só minha, mas do time inteiro. E tem que aproveitar. Tem que aproveitar o meio de campo que tá voando, os laterais que chegam e cruzam todo momento. A equipe tá encaixada, tá com moral. Então, graças a Deus aí, a bola tem entrado. Tá sendo um momento muito bom pra mim, muito bom pra equipe. E estamos muito felizes aí, porque esse primeiro objetivo aí já foi conquistado, que é essa Libertadores. O Bosch, nessa hora, tá em casa, coçando a cabeça, dizendo, ai meu Deus. Não, o Bosch tá... o Bosch faz gol todo jogo, né? Ele tem mais dois jogos aí também. Eu acho muito difícil alcançar o Bosch, porque nesses dois aí ele vai fazer mais uns quartos ainda. Mas eu, se vir, né, vai ser legal, porque vai ser sinal que eu vou estar fazendo os gols. Temos dois jogos importantes ainda, dois clássicos. Então, espero fazer mais gols aí. E se aparecer artilharia, que eu acho difícil, vai ser legal também. É legal. Obrigado, Fred.